O Instituto Tartarugas do Delta, em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, realizaram uma transferência de uma tartaruga marinha adulta, resgatada no mês de janeiro, na região do Delta do Parnaíba. Após receber todos os cuidados necessários, o animal foi levado para o Centro de Reabilitação Projeto Cetáceos da Costa Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Vamos conferir essa história. A tartaruga foi resgatada em janeiro deste ano. É da espécie cabeçuda e está em extinção. Tem 32,68 kg de comprimento de carapaça. Apresentava um quadro de pneumonia e tinha dificuldades de locomoção. Foi levada ao Instituto Tartarugas Marinhas, no litoral do Piauí. De acordo com o relato, o animal já estava há alguns dias encalhando. Então, após o tratamento que foi realizado, apresentou uma melhora clínica após o quinto dia. Porém, não teve condições ainda de ser liberado da natureza. A tartaruga ficou 12 dias na unidade de reabilitação do Instituto. Foi avaliada pelo veterinário e submetida a tratamento com antibiótico-terapia, fluidoterapia e aplicações de corticoide e anti-inflamatório. O animal apresentou uma melhora clínica. Após os 12 dias, a gente observou que o animal saiu da zona de risco, porém, ainda precisava de um tempo mais prolongado de acompanhamento para poder ter condições para ser devolvido para a natureza. Por falta de recursos para o tratamento no Piauí, a tartaruga foi transferida para um centro de reabilitação no Rio Grande do Norte. O Instituto Tartarugas do Delta precisa de recursos para compras de medicamentos, exames laboratoriais, exames de imagem, alimentação, serviço de manutenção e limpeza dos tanques de reabilitação. O Instituto Tartarugas Marinhas é uma ONG que sobrevive com editais públicos, financiamentos de projetos de pesquisa, doações de empresas privadas ou projetos oriundos de condicionantes ambientais. O Instituto hoje não dispõe de um financiamento para que a gente possa manter o animal em cativeiro. E, por isso, nós fizemos o contato com a SEMAR, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e pedimos apoio para fazer a transferência dessa tartaruga para outro centro de reabilitação que fica localizado em Areia Branca. no município do Rio Grande do Norte. Então, a gente está em contato com a equipe de veterinário lá do centro de reabilitação, e o animal está tendo uma evolução clínica, e quando o animal for liberado, a gente vai ter essa informação, e a gente vai estar compartilhando a nossa rede social. Para ajudar o Instituto, você pode fazer doações em qualquer valor. O telefone para contato é 86-9975-5380. A conta do Banco do Brasil é a 4355-4 e a agência 0023.x. A chave PIX é o CNPJ 166-0347-60000-157. Instituto Tartarugas do Delta, nas redes sociais. Instituto Tartarugas do Brasil.